Notou algum nódulo no seu pescoço? Ou conhece alguém que eu tenha feito recentemente? Sabe que os nódulos no pescoço podem ser desde estruturas normais do nosso corpo, que estão lá mesmo para defender ele dos agentes externos, mas também podem ser o primeiro sintoma de doenças graves, como tumores benignos ou malignos. O que nos preocupa dos nódulos no pescoço é quando eles surgiram recentemente, quando tem outros sintomas associados, quando doem, ou quando tem alguma lesão da boca, ou algum sintoma da garganta, mudança de voz, que apareceu junto com esse nódulo. Ou ainda, se é diferente o nódulo de um lado palpável em relação ao outro lado. Somente uma investigação adequada é capaz de esclarecer a real natureza desse nódulo. E muitas vezes essa avaliação depende de um especialista capacitado para observar precisamente a via aérea, a boca, a voz, para chegar a um diagnóstico mais preciso, sem perda de tempo, e o objetivo, para propor um tratamento adequado para cada situação. Se tem alguma dúvida, venha ter conosco.